Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, hoje eu vou trazer um deck pra vocês que é um deck delicioso. É um deck delicioso, é um deck muito divertido de jogar. Eu não inventei esse deck, tá? Eu peguei lá do canal do Strange, então vai estar aqui na descrição lá o link, lá e lá. Ele fala de tudo, de onde é que veio o deck, blá, 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 blá. Mas eu vou apresentar o deck pra vocês mesmo assim, tá bom? Então, créditos já dados, vamos ao deck. Bem, galera, esse é um deck com o Merrick, tá? O Merrick é um personagem que foi aberto aí recentemente, e ele tem uma habilidade chamada Logo Atrás de Você. Ai, que delícia! É uma habilidade que o nome é meio... dá pra ter uma dúvida, uma interpretação, né? Penta, penta! E enfim, é uma habilidade sacana. Ó, a descrição da habilidade é o seguinte. Use na fase principal do seu próximo turno, seguido de um turno em que você sofra danos de batalha. Selecione um monte com a face para cima em seu campo. Neste turno, adicione metade dos danos de batalha recebidos no último turno em que você sofreu danos de ataque do monstro escolhido. Só é possível usar habilidade uma vez por turno. Ficou meio dúbio essa parte aqui do monstro escolhido. Eu achei que som... inicialmente eu cheguei a achar que somava todo o dano de batalha que eu recebi. Por exemplo, eu recebi mil de um bicho e... dois mil de outro. Então o total era três mil. Então eu achei que eu adicionaria mil e quinhentos pontos de ataque no monstro. Mas não é exatamente assim. Você recebe apenas do último monstro que te deu ataque. Não sei se tá errado e a habilidade ainda vai ser atualizada. No texto em inglês você sempre tem o certo. Quando eles traduzem, às vezes as coisas ficam meio cagadas. Ficam com uma interpretação dupla, né? E enfim... Logo atrás de você aí, dá uma olhada aí. Brincadeira. Já falei da habilidade, agora eu vou apresentar o deck. Já que é uma habilidade nova, eu preferi dar esse... Esse toquezinho de sua habilidade. Bem... O deck é ele funcionou ao redor de dois monstros. O Inaba, o Coelho Branco. Ele é um monstro de espírito. E sempre quando ele é baixado, ele volta pra sua mão no final do turno, tá? Então isso deixa o seu campo aberto, né? E ele ataca diretamente a esponjida do adversário. Ele sempre ataca diretamente a esponjida do adversário, tá? Não adianta. Ele não ataca a monstro. Só a esponjida do adversário. O outro monstro é esse trava... 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 Trava a língua aqui. Que é o... Raistre... Raistrelesch. Ra... Raistrelesch. Raistrelesch. Conhece o nome do leste europeu, um troço russo, tá ligado? Poupou aqui o símbolo do comunismo na cabeça dele. Essa raia tinha que ser vermelha. Enfim. É um outro criatura parecida. Ele quando é baixado em campo, ele pode atacar diretamente a esponjida. Então ele não é obrigatório. Você pode atacar o monstro, se você quiser. E se ele atacar, ele consegue dar o ataque dele diretamente a esponjida do cara. Ele é banido. Então ele é uma outra carta pra você limpar o campo, tá? E depois ele volta pro campo. Então assim, sempre quando ele dá o ataque... Aí tem umas manhas que tu faz com ele pra você sempre garantir que ele vai ser banido, tá? A carta que tem aqui é o caríbal. Sim, eu tenho três esferas caríbal. Eu posso não ter troca de almas nessa porra, mas eu tenho esfera caríbal. Eu queria saber como é que é, assim... Como é que a pessoa se sente quando eu uso troca de almas. Se você não tiver esfera caríbal, você pode colocar controle remoto. Mas eu prefiro colocar esfera caríbal porque a gente seta muitas outras cartas armadilhas como você tá vendo aqui. Essas cartas armadilhas aqui, é... Elas vezes ocupam muito espaço. Então você não vai ter espaço pra colocar controle remoto. Enfim, esse é o critério. Outra carta aqui muito importante são as maçãs douradas. Um porque ela faz uma invocação que às vezes trava o jogo do cara. Por exemplo, você invoca um monstro. O cara te atacou com o dragão branco dele. Tu usa essa carta, tu faz lá um monstro com ataque e defesa igual o ataque do dragão branco. O dano que você sofreu lá do dragão branco. E às vezes o cara não consegue passar por esse ataque. Então é uma parede adaptável. Entendeu? Outra carta muito importante aqui é a Maldição de Anubis, tá? Ela é defesa. Ela vai botar todos os monstros de efeito em modo de defesa. E atualmente o jogo tá encharcado de monstros de efeito. As arpias foram... E morreu. Sumiram por aí, né? E temos o Tufão de Atágua também, né? Que é uma outra defesa. É parecido com o nosso amigo Maldição de Anubis, mas é diferente. Nutriente Z é uma carta que às vezes não roda, tá? Mas quando ela roda, ela destrói. É uma carta que quando você vai tomar mais de 2 mil de dano, você ganha 4 mil pontos de vida. Aí você brinca com isso, tá? Temos 3 dela. E a última carta aqui é o Dardo Encantado, tá? O Dardo Encantado, ele é uma carta que quando o cara ataca, você ganha pontos de vida. Só que é importante você tomar dano nesse jogo. Por isso tem muita magia aqui, que é a carta armadilha que ela funciona depois que você toma dano. Porque você vai usar habilidade logo atrás de você pra aumentar o ataque. Do Reinstrassein e do Coelhinaba aqui, tá? Bem, já apresentei o deck pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele tá saindo na ranqueada. Bem, é um deck pra se divertir, tá? Eu ganhei aqui as últimas 3 e não sei por que eu não subi. Porque esse duelo aqui, eu iria subir. Eu peguei esse Xingling, perdi pra ele, natural. Venci outros 3. E por mais que isso fosse Platina 2, eu não estou Platina 2. Platina 1, tá vendo? Não era pra ter subido Platina 2. Eu cheguei a pegar Platina 3 com esse deck. Dá um mole aqui, continuei testando. Eu tentei aqui chegar, de repente, a lendário. Porque lá no canal do Strange, a pessoa que apresentou esse deck pra ele, pegou lendário com esse deck. Então é um deck que você consegue chegar a lendário, pelo menos. É um deck zoado, cara. É um deck zoado. É maneiro ficar zoado. Enfim, mas eu tomei aqui um pau aqui, ó. Esse pau aqui, ó. Esse pau até eu joguei do Eleyko ali usando outro deck. Mas foi porque erro meu, porque eu tô também upando o Merry. Que aí tem um deck pra upar e enfrentar os NPCs automáticos. E o deck aqui do nosso suco de laranja, né? Enfim, era pra ter subido aqui. Aí eu falei, cara, era pra ter subido e não subiu. Eu não sei se tá bugado. A ranqueada, que a ranqueada tá bugando muito. Tô vendo muita gente comentando que tá dando vários bugs. Ou se, sei lá, cara. Eu não sei. Era pra ter subido. Era pra ter subido. Três vitórias aqui na Platina é pra ter subido. Seguido de uma derrota depois de duas vitórias. Porque aqui eu já ia subir. Nesse duelo que eu já subi, eu perdi. Aqui eu fiquei... Se eu tivesse vencido essa aqui, eu estaria agora. O certo era pra ter subido a Platina 3. Mas não subi. Enfim... Como sempre. Vou pegar um duelo ao vivo. Ele vai ficar gravado. Perdendo ou ganhando. Esse é o... É... É... Já estabilizei isso no canal. Vai ser sempre um duelo ao vivo. Perdendo ou ganhando, ele entra. E depois eu mostro umas gravações que eu tenho aqui contra alguns decks fortes e interessantes. Eu enfrentei Natura. Eu enfrentei Mundo Toon. Eu só não enfrentei Dragão Negro, tá? Porque eu acho que o Dragão Negro sobe muito rápido. Então você não consegue pegar aqui no Platina. Então vamos lá. Eu acho legal essa nova tela, mas... Eu acho que perde mais tempo aqui. Aqui já tá aparecendo a última classificação do cara. Ó, um deck de Hex. Fui só falar lá que não aparece mais tantos monstros. Finalmente. Se eu vencer, eu subo. Ótimo. Era pra ter subido antes, né? Mas... Reino dos dinossauros, mano. Caraca. E a mão veio uma bosta. Às vezes a Konami manda umas mãos cagadas pra gente. E a gente tem que fazer o quê? Aceitar a derrota. Veio o Coelho Naba. Não vai adiantar de muito. Vamos nos render aqui. Vou mostrar os replays pra vocês. Beleza? Vamos lá. É um Xing Ling ali. Setokai. Acho que esse deck foi deck de Natura, tá? Uma duela contra um deck de Natura. Esse deck funciona muito bem quando você joga em segundo. Cadê? A mão veio interessante. Quando a mão vem boa, assim... Você que só quer um monstro, tá? Baixei ali as cartas ali. Baixei o Coelho e ataquei. Ele não baixou nada. Voltou pra minha mão. Os caras quando jogam de Natura, eles gostam de... De começar em segundo. Que aí eles baixam aquela abóbora. E conseguem usar o efeito dela. Mas como o meu Coelho volta pra mão, olha lá. Ele não conseguiu usar o efeito. Qual é o efeito da abóbora? Ela traz o bicho extra. E aqui a gente deixou, tá vendo? Deixou ele atacar e usou o Darda. Porque a gente tem aqui outras cartas. E não usamos a maçã. Tá vendo? Eu guardei a maçã pros bichos dele mais fortes. Ele usou o controle remoto. Não tem problema. Voltou pra mão. Ele vai continuar. Tributou. Porque ele não conseguiu usar o efeito, né? Usou agressivo. Usei o Darda Encantada. Isso aqui tudo eu tô testando ele. Porque os decks de Natura tem uma carta armadilha. Que anula a ativação de carta mágica ou armadilha. Aí aqui agora eu vou usar as maçãs douradas. Ó. Consegui invocar. Ele usou aquilo ali. Tá vendo? Eu decidi usar aqui o Maldição de Anubis. Pra ferrar o efeito da carta dele. Beleza? Porque se não ele ia destruir. Eu ia perder essa defesa aqui. Eu não quero perder a defesa. Baixei o coelho. Zé. Uai que delícia aqui, né? Uai que delícia! Ataquei com um. E decidi atacar o monstro dele ali. Mas não tem problema. Defendeu. Voltou pra minha mão. Turno dele. Tá vendo? Onde é que filha da puta, cara? Onde é que filha da puta? Aqui ele fez o ataque dele aqui. Ó. Defendi o primeiro. Aí ele trouxe um outro bicho, né? Tem que saber muito bem o momento de usar as cartas. Tá vendo? Ele ficou puto e deu um ataque aqui só de... Pra desencargo da consciência. Ó. Aqui ele foi esperto. Esperto não. Ele fez o que ele podia. Usou pra ele de espelho. Aí eu não ataquei. Eu fui com um monstro modo de ataque aqui, né? Então eu ia tomar um dano. Aí ele baixou o terceiro bicho. Aí aqui ele foi pra tudo ou nada, ó. Bateu com o primeiro. Só que agora, meu irmão. Olha o quanto a minha vida vai. Usei os dois nutrientes Z. Cara, a vida caralhuda que eu tenho, ó. 14.200, mano. E agora, mano? Deve até escolher. Deve até baixar a raia. Mas usei aqui o último. Ai, que delícia. Dei um suquinho de laranja pra ele. E a gente venceu, mano. Esse daqui... Eu gosto de deck sacana. Confesso que eu gosto de deck sacana. Gassel Sayad. Vamos ver o que que é. Tem um deck aqui que eu salvei. Que é um replay de mundo Toon, cara. Acho que é esse aqui. Vamos ver se é. Eu jogo o primeiro. Então isso é sempre ruim. Eu adoro começar em segundo com esse deck. Porque, um, você começa com mais armadilhas. Dois, você já pode começar atacando, tá? Porque se o cara começa e depois você começa... Quer dizer, se você começa e depois é a vez do cara... É meio complicado. Esse é o do mundo Toon. Esse é muito bom. Tá? Pra tu ver, o mundo Toon é um deck forte ainda. Não é mais meta. Foi muito por conta da surpresa. Mas hoje em dia já não é mais grande coisa, não. Olha lá. Eu não entendo isso aqui. Quando tu bota no replay, fica bugado desse jeito. Ele tem uma coruja aqui, né? Olha lá. Curamos 4000. Porque o dardo não funciona. O dardo não funciona. Mas aquela carta ali funciona. Aí botamos aqui, ó. 1700 na conta dele. Coelhinho volta. Isso aqui é muito da hora. Muito, muito da hora. Aí usei a maçã. Me curei 2000 pontos. Outro coelhinho. Botei aqui, ó. Aumentei ele. Por quê? Porque eu quis atacar ele aqui de sacanagem. Mas não necessariamente. E também pra ele gastar queimar uma carta ali, tá vendo? Porque caso lá na frente ele precise, ele não vai ter menos carta. Tomei mais dano, mas agora já era tarde pra ele. Baixei o coelhinho. Usei o Ai que delícia aqui na coisa. E ele se rendeu. Ele desliga o jogo. Ah, você vê. Até mundo toon esse deck dá conta. É questão de você começar com uma dessas raias, tá? Se você vem com uma mão zoada vai te ferrar sempre. Mão zoada. Se você não quiser a mão zoada, joga de equilíbrio. Mas até com equilíbrio você às vezes tem uma mão zoada, tá? Aqueles decks lá que são calculados lá, que são 5 monstros, mais 15 cartas armadilhas e mágicas, sempre tem uma mãozinha zoada. Quando, sei lá, você vem com Gaia e... no caso do deck do DKL. Você vem com Gaia e vem com várias cartas de chamar o Gaia. Aí, putz, que merda. E tem um deck de dragão negro lá, que é quando você vem com aquele... em vez de vir com o dragão negro, você vem com aquele dragão do Yugi. E vem com várias cartas que você não vai conseguir usar naquele momento. Vem com aquelas cartas de chamar dragão negro. Aí é foda. Aí é foda. Vamos lá. Outro band de skif. Não lembro que duelo foi esse. Tá? Vamos lá. Eu jogo primeiro. Jogar primeiro sempre é ruim pra caralho. Sempre é ruim pra caralho com esse deck. Vamos lá. Baixei dessa vez o Coelho Naba. Fiz errado aqui, tá? Aqui foi brabo. Aqui foi brabo. É um deck de dragão, por isso que eu salvei o replay. Não era pra ter baixado o Coelho Naba logo de cara, mas não tem problema. Ataquei. 700 ali. Voltou o Coelhinho. Vamos ver o que ele vai baixar. Baixou ali. Usou o efeito da vanguarda. Esse aqui que deu um plus pra gente, ó. A gente usou o Nutriente Z. Ganhou uma vida. Sacou ali. Baixou a maçãzinha. Usou o Ai que delícia aqui no nosso Coelho Naba. Atacou ali. Coelhinho voltou pra mão, né? E vamos que vamos, ó. Outra vanguarda do dragão. Botou o bicho dele bolado. É aqui que ele deu mole dele. Ele atacou. Usou uma maçã. Criou a parede natural aqui. Recuperou a vida. Baixou isso aqui. Ai que delícia de novo. Ó. Aí aqui ele ferrou, ó. Usou o Majestade do Dragão Branco. Essa carta aqui, ó. Ó. Travou. Mas o Coelho voltou. Não tem problema. E aí ele desistiu de se render. Decidiu de se render. Isso acontece muito, tá? Os caras veem que no próximo turno você vai atacar. Ele não tem como se defender. Porque você acaba desgastando as defesas do cara, né? Aí... Acabou o jogo. Um duelo aqui contra os irmãos paradoxos aqui. Não sei... Não sei como é que foi. Aqui já começamos em segundo. Então isso é bom. Porque a gente já começa atacando. Cadê? Ó. Veio a mão aqui. Eu já não gosto muito quando venço os dois. Mas quando venho os dois... Dê prioridade pra baixar a raia, tá? Porque aí a raia, ela volta. Se você baixa o Coelho... Você não consegue... Você consegue baixar o Coelho uma vez por turno, né? Aí aqui, ó. Ele deu cenzinho de dano, né? Então fazer o quê? É um deck esquisito com os irmãos paradoxos. Mas vamos decidir salvar. Aí a gente usou. Aumentou o poderoso de 50. Olha lá. Ele usou a defesa na raia. Aqui eu dei misplay, tá? Por quê? Quando você for usar a habilidade... Usa no Coelho. Mas aqui ele foi esperto também. Porque o Coelho tinha mais dano. Então acho que mesmo eu tendo feito a misplay aqui... Ele... Garantiu a destruição do High Stray Last, né? O que acontece? Se ele não ataca, ele não é banido. Então, ó. Vocês vão ver que ele vai... Ficou. Ficou no campo, tá vendo? Aí eu perco o bicho. Aí ele, ó. Invocou ali o bichão dele. Usou a troca de almas. Ele queria usar. Fez a invocação dele. Perdeu esse turno de batalha. Aqui eu dei misplay. Aqui eu dei misplay, tá? Não precisava ter usado... O tufão de ataque. Eu esqueci do troca de almas. Mas não sei. Na hora eu posso ser pessoal de outra coisa. Ataquei com o Coelho. O Coelho voltou pra mão. Aqui eu fiquei na área do cagar. Se ele saca o Umi, eu tô fudido. Não sacou o Umi, cara. Aí a gente invocou as maçãs douradas. Em modo de defesa. Baixei outra coisa aqui. Coelhão. Usei logo atrás de você. No nosso Coelho. Ataquei com um. Pronto. GG. Tá vendo? Não precisei nem destruir aqui. Fazer um kamikaze com a maçã com o bicho dele. Bem, galera. O vídeo de hoje é só isso mesmo. Quero agradecer muito ao Mariano Guimarães. Ele que fez a ilustração aí do Merrick. Pelo menos esse suquinho de laranja. Eu entrei em contato com ele. Depois que eu vi uns ótimos trabalhos dele lá. Ele fazendo várias fanarts do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mas histórias em quadrinhos e tal. Que quem participa lá do grupo Yu-Gi-Oh! Duel Links Brasil. Você já deve ter visto, talvez. Eu entrei em contato com ele. Paguei ele por esse serviço, tá? Então eu quero pedir pra todo mundo dar o like aí, cara. Esse vídeo tem um dobro de esforço, tá? Pra trazer um material de qualidade pra vocês. E tentar ser um pouco mais divertido e dinâmico aqui. Tô tentando melhorar. Sempre atendendo vocês. A demanda de vocês. Então coloca aí nos comentários sugestões e tal. E envia esse vídeo pros amigos, cara. É um deck pra você se divertir. E acima de tudo jogar, tá? E é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like aí. Se o Mariano tiver uma página com o trabalho dele. Vai estar aqui na descrição, beleza? E manda pros amigos esse vídeo, hein? Beleza? Posso contar com você. Então é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Fui! E aí E aí